Canará sub, canará vá sub, ergue, está escrito aqui no cano sagrado, irmão Está registrado nessa bíblia sagrada em salmo 127 e versículo de número 1 Se o senhor não guardar cidade, em vão vigia o sentinela Se o senhor não edificar essa obra, em vão trabalha os trabalhadores Tem muita gente que no meio da pandemia, está colocando a sua confiança na máscara que está usando Beleza, é bom usar, o Ministério da Saúde adverte que é necessário o uso da máscara Mas a tua confiança não pode estar nessa máscara Tem muita gente que está falando a confiança no álcool em gel, passou o álcool de estar protegido A tua confiança não pode estar nesse álcool A confiança da igreja tem que estar em Jesus Cristo de Nazaré Pode acreditar em Sião, provoca os moradores da terra É tempo da igreja despertar como igreja, é tempo da igreja mostrar sua força Nós não estamos servindo um Deus de madeira Nós não estamos servindo um Deus de palha Nós não estamos servindo um Deus de barro Nós não estamos servindo um Deus de ouro, nem de bronze, nem de prata